Música Milha, ilha, estrelinha Lá no céu, pequenina Lá no alto, brilha as luz Dando luz ao céu azul Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenina Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenina Lá no alto, brilha as luz Dando luz ao céu azul Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenina Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenina Lá no alto, brilha as luz Dando luz ao céu azul Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenina Brilha, brilha, estrelinha